Eita preula, olha aquilo ali, parece que o Azubabu tá com um super helicóptero meio que quebrado E a gente vai tentar roubar esse helicóptero Galera, o Homem-Aranha tá com o seu filho, o Bebê-Aranha E eu acho que eles vão roubar o helicóptero do Blue, olha isso Papai, papai, cuidado, ele tá cuidando do helicóptero Calma filho, calma filho, olha só Eu vou entrar no lado do motorista e você entra no lado do passageiro E toma cuidado pra não cair do helicóptero Pelo amor de Deus Ai papai, deixa eu ter o tempo Vai, 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 ele não tá vendo, ele não tá vendo A hélice vai acabar acabando com ele Vai, 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 vai Aí Azubabu, perdeu o helicóptero Tchau papai, perdeu o helicóptero Achei tudo dele papai, vai Filho, a gente só tem que tomar cuidado porque o helicóptero tá fumacendo Cuidado papai, eu vou cair Não vira pra outro lado, não vira pra outro lado Cuidado filho, cuidado pra não cair Tá bom, tá bom, tá bom Calma Uou, uou, uou Quase que eu bati Calma, calma, calma aqui Beleza Uhul Filho, filho, cadê você Ai papai, eu tô aqui no prédio Calma, segura, segura, vai ficar tudo bem Calma, segura filho Segura, papai vai tentar te salvar Calma, calma, calma Cuidado, cuidado papai Calma aí, eu vou tentar pegar uma teta Tá muito pesado moleque Calma aqui Ai papai, eu comi muito traquina Ai droga, peraí, peraí, peraí Vem filho, vem Sobe Vai, 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 vai Ah, papai Ai 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 Filhão Eu caí aqui na rua, papai Deixa eu ver Você tá bem, filho Ai papai, não tô muito Papai Ai, olha Bem que Que foi uma aventura incrível Yeah Foi muito divertido, filho Agora você tem que tomar cuidado Você tem que ficar sempre ao lado do seu papai Sem sair de perto de mim, tá Ai, papai Mas eu tava sempre Yeah Da tão lado Mas eu caí É, tomara Então não sai de perto de mim Fica aqui então É, galera O Homem-Aranha tá ferrado O bebê acabou de fugir Essas crianças são complicadas Mas agora tá na hora do pau Eu vou chegar e eu vou derrotar o Duende Verde Ah, opa Hã? Peraí, quem é? Azul Babão? Toma Toma Você me deve um helicóptero na orenha Ah, nojito Desculpa, eu só roubei o seu Aí, vou roubar teu carro Não, 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 não Tchau Ah 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 Toma Ah Agora você me deve um carro e um helicóptero Olha só, calma, calma Figas, 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 figas Ai, calma, meu irmão Olha o figas Eu vou te devolver o helicóptero Eu posso te devolver o helicóptero Hum Só que eu preciso te pedir um favor Ah, qual favor que você quer? O meu filho, ele tá muito mal criado E eu quero que você arrisque a vida dele Algumas vezes, sabe? Tipo, dar um sustinho nele Um jumpscare Exato Tipo assim Bota ele prestes a cair de um prédio Porque eu fiquei sabendo que ele tem Ah, ele tá lá em cima de novo Ah É, o seu filho é um pouco quanto bagunceiro Então Então você pode botar ele em cima de um guindaste Prestes a morrer E aí eu vou salvo ele E depois que eu salvá-lo Eu vou ter muita moral Pra poder criticá-lo e ensiná-lo a ser uma pessoa melhor Porque agora ele não me respeita E eu preciso ganhar o respeito do meu filho Adorei, adorei Azul, babão, babão azul Só que você vai ter que me dar um helicóptero Tá bom Faz isso primeiro e depois eu te dou um helicóptero Fechado Valeu, babão É Quer dizer, legal É, galera O babão é meio retardado Ah, ah, yes Eu consegui finalmente Sem a ajuda do meu pai Subir no pés de novo Ele não merece respeito nenhum Ele é um pai de bosta Ele é muito ruim E eu não vou obedecer ele Se ele falar pra eu ficar perto Eu vou ficar longe Se ele falar pra eu ficar longe Eu vou ficar perto Se ele falar A Eu falo B Yeah Uhul Bom, agora eu vou fazer alguma pesteirinha pela cidade Porque é o que eu mais gosto de fazer Ah, calma, calma Se esconde, se esconde Se ele me ver aqui ele vai lembrar do No helicóptero que eu roubei com o papai Aqui esconde, esconde Eu vou te pegar, garoto Calma, babão Eu quero te devorar e jogar muita baba em você Sai do carro, babão Sai do carro Não, não, não Volta aqui, criança Eu quero você me pegar, azul babão Azul babão vai te devorar Nunca Corre Ainda tá muito longe Eu acho que eu vou conseguir meter a fuga Nesse marginalzinho de meia tigela Puxa Ele é muito veloz Ah, mãe, eu tenho um lugar ali Que eu acho que eu consigo meter a fuga tranquilamente Ele tá vindo atrás de mim Ai, meu Deus, calma Aqui Nunca que você vai escapar de mim, garoto Azul babão Azul caneta Galera, olha isso A gente está tendo uma queda livre Do topo da cidade Porque o bebê caiu no limbo Filha, não sai Não, 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 não Calma, calma 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 aqui Ah, não, 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 não Não Pelo menos eu caí em terra firme Já o azul babão vai ter Azul babão Eu vou te capturar, garoto E esse será o seu fim Mãos Não, 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 não Calma ele Calma aqui Calma ele Hã? Hã? Esse mato está falando Quer saber? Azul babão vai fazer xixi aqui Não Ah, pera de fazer xixi Ah, vai Eu sabia que você estava aí Agora você vai ser capturado Ah, volta aqui, garoto Ah, ah, ah Não Alguém me salva Calma a boca, peixe Agora você vai ter que pedir a ajuda do seu pai Porque eu não vou te tirar daí Não, Azul babão, por favor, me ajuda Eu estou quase caindo lá embaixo, por favor Vai ficar caindo Vou sentar aqui e esperar Não, papai Papai, papai, papai Para Pessoal, até eu estou morrendo de pena do bebê aranha Sendo bem sincero para vocês Eu acho que uma criança não merece isso Apesar do homem-aranha querer passar uma mensagem interessante Ele está utilizando de meios adversos e incomuns para fazer isso Algo completamente controverso e feio É um golpe muito baixo, pessoal Então pensa bem nas suas atitudes Para você não ser igual ao homem-aranha quando for um papai Tá bom? Então agora vamos ficar de olho no bebê aranha Vamos ver se finalmente o plano do Spider-Man vai dar certo Vamos lá ver o plano Vamos Estou indo lá Vou ver se o plano vai dar certo Calma aí Alguém me ajuda Eu não estou aguentando mais segundos Eu vou cair, eu vou cair Papai chegou, papai chegou Eu vou cair na boca Papai chegou para te salvar Azul babão, toma Vai, papai, mata ele Papai, me salva, papai Por favor, papai Pronto, voltei aqui Quer saber o que eu vou fazer com vocês, o babão? Caraca Ih, papai Ele é muito forte, papai Era, pronto, caiu Agora eu vou te salvar, garoto Porque você é meu filho, mas você tem que me respeitar, viu? Tá bom, me salva, papai, me salva Pega aqui Pula, pula no colo do papai, pula no colo do papai Vou pular, vou pular Vem, vem, vem Obrigado, papai Peguei Você me pegou, papai Isso, agora nós somos família e você tem que me respeitar, seu peste Agora sim, eu vou te obedecer Tá, agora, filho, agora fica do lado do papai e não sai de perto, tá? Tá bom Isso Galera, a voz do bebê ficou um pouco mais grossinha no final Mas eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima, tchau